Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Caibá. E vamos começar então com a nossa prece primeiro, gente. Vamos lá? Então, nós vamos cerrando nossos olhos e vamos imaginando a figura doce e meiga de Jesus adentrando este salão, colocando suas mãos sobre a cabeça de cada um de nós, transmitindo somente paz, energias de cura, energias de calma, resiliência. Porque nós sabemos, Mestre Jesus, que ao adentrarmos nesta casa, nós já estamos sendo acompanhados por um espírito amigo que fica ao nosso lado durante todas essas horas que aqui ficamos. Vamos agradecendo a equipe espiritual desta casa, que nós sabemos que está desde as primeiras horas do dia preparando este ambiente para que nós pudéssemos estar aqui agora. Agradecendo esta casa tão bendita, Mestre Jesus. E assim, vamos pedindo para que a reunião desta noite possa transcorrer em muita paz, muita alegria e muita harmonia. E que a equipe espiritual possa estar ao lado do nosso palestrante desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, o palestrante da noite é o Henrique Gonçalves, que é meu irmão, tá, gente? Vou só falar para vocês. Ele é do Centro Espírita José Folímpia de Oliveira, na Vila Matilde. Ele é um trabalhador daquela casa e é palestrante, né? E o tema de hoje é o Evangelho no Lar, tá bom? Bom, gente. Boa noite, pessoal. Acho que tá bom assim, não sei. Chique, né? Acessor, assessor especial. Beleza, todo mundo me ouvindo aí, né? Ok. Primeiro, agradecer a esses amigos espirituais, responsáveis por esse trabalho, que nos assessoram, que nos envolvem e que recebem a cada um de vocês. Muitas vezes nós não entendemos, mas a partir do momento que adentramos aquele portal lá embaixo, já temos uma equipe permeando aí, dando a cada um conforme a nossa necessidade. Tenho a certeza absoluta disso. Quando eu fui convidado para falar aqui, normalmente, o pessoal que organiza pergunta qual é o tema. E eu acho que nós precisamos enfatizar o Evangelho de Jesus sempre. Então, eu falei, não, eu vou falar de um Evangelho no Lar. Parece um tema, né? Já dizia a minha mãe, é carne de vaca, né? É uma coisa comum, né? Antigamente a gente falava isso. Mas, na verdade, o Evangelho no Lar, ele está no âmago da solução dos nossos problemas. Como assim, hein? Bom, nós vamos bater um papinho a respeito. E aí vocês vão perceber o seguinte, que Evangelho no Lar é ensinamento de Cristo no Lar. Ensinamento de Cristo no Lar é reforma íntima. Putz, lá vem o cara falar de reforma íntima, né? Então, eu poderia chegar aqui e falar para vocês, nós vamos falar de reforma íntima. Não, mas o tema era Evangelho no Lar. Desculpe, é a mesma coisa. Então, a minha pergunta primeira é a seguinte. Quem aqui faz o Evangelho no Lar? Levanta a mão. Bem alto, pessoal. Vamos lá, vamos esquentar aí. Ok. Quem não faz o Evangelho no Lar? Nós não vamos pendurar ninguém, pode dizer. Quem não faz o Evangelho no Lar? Ok. Quem não sabe o que é o Evangelho no Lar? Levanta a mão. Ô, legal aí, você. Como é que você chama? Hã? Ô, Lucas. Ótimo, Lucas. Só o Lucas não sabe o que é o Evangelho no Lar? Ah, aqui também. Ok, então nós vamos fazer um bate-papo para poder orientar todos aqueles que já sabem, nos ajudem aí também com alguns exemplos. Mas vamos lá. André Luiz, esse espírito maravilhoso que foi um sanitarista, né? Quando, na sua última encarnação, passou por todos aqueles problemas. Muitos de nós assistimos ao filme Nosso Lar, lemos o livro e conta a história dele. André Luiz, que é um pseudônimo, traz uma coletânea de 13 livros, onde ele nos traz informações sobre o nosso relacionamento através, com o plano espiritual, através do tempo e a nossa expectativa, a nossa necessidade, a nossa esperança em relação à vida espiritual. E olha que interessante, nesse livro Missionários da Luz, que é um deles, ele nos conta que existia uma casa como essa e tinha um trabalho voltado à desobsessão. E tinha uma equipe de médiuns que fazia esse trabalho religiosamente. E aí, ele é convidado pelo orientador maior dele, o irmão Alexandre, que vai mostrar para ele alguns detalhes do processo. Porque ele, como um médico ainda na época da última encarnação, ele não tinha muita vivência com esse tipo de situação. E aí, ele é convidado aí para ver como é que funcionava um trabalho, num centro espírita, de desobsessão. E aí, eles observam cada trabalhador. E tinha um trabalhador que me chamou a atenção para esse bate-papo, que era um jovem. Esse jovem é casado e participava do trabalho. Então, ali, eles trabalhando, conversando. Só que ele, como um jovem de vinte e poucos anos, tinha as necessidades físicas de todos os hormônios que a idade nos traz. E, portanto, antes dele entrar ao centro, duas criaturas, dois irmãos desencarnados, que se locupletavam das energias desse irmão, ficavam lá fora esperando. Então, ele participava do trabalho. Está tudo bem. Na hora que ele ia embora, eles o acompanhavam e aí começavam a influenciá-lo para que ele tomasse outros caminhos, que não o do lar, e procurasse a diversão para eles se locupletarem dessas energias que, para eles, era o que os satisfazia. Aí, André Luiz é convidado pelos irmãos para acompanhar esse irmão. E aí, eles viam essas duas figuras escuras acompanhando ele. E esse rapaz ficava nervoso. Ficava... Ele não queria. Ele estava querendo ir para o lar dele. Ok. E, finalmente, ele conseguiu chegar. Por quê? Por causa da interferência dos irmãos que o ajudaram e ele chega em casa. Quando ele chega em casa... Então, aí, André Luiz descreve um lar simples, né? E aí, eu queria ler para vocês esse pedacinho para que vocês pudessem entender para a gente continuar o nosso bate-papo a respeito do Evangelho no Lar. Ok. Quando eles chegaram, então, o instrutor fala para o André Luiz... Olha, aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Ou seja, ela fazia o Evangelho no Lar. Entramos. Enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher... O amigo encarnado é o rapaz que eu acabei de falar para vocês. Então, aí, o instrutor do André Luiz, o Alexandre, diz para ele o seguinte... Qual era o motivo da sublime paz reinante entre as paredes e humildes? Porque ele verificou que aquele lar era uma coisa deliciosa. Aí, então, olha... Veja só. Alexandre dizendo... Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Nosso amigo rapaz lá. Depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o espírito se nutre. Aí, nesse instante, ela já estava adormecida e ela sai do corpo e vai de encontro à equipe. No caso, o André Luiz, o Alexandre. E aí, ela agradece e pede para eles que, antes deles saírem dali, que deixem o benefício para o lar, essas energias. Ok. Nisso, ela vai, retorna ao corpo e o rapaz abraça-se a ela e aí ele consegue dormir. E ele estava realmente numa situação que ele não conseguia controlar porque ele estava sendo influenciado. Bom, por que eu separei essa parte? Porque é exatamente assim que nós procedemos no dia a dia. Eu visito N clientes. Você trabalha com várias pessoas no escritório. Você trabalha no seu comércio. Você tem uma energia e essa energia sua, se ela não é renovada, você entra num processo de necessidade e, se você não trata isso, você pode trazer para a sua matéria as consequências. Então, vejam só. Como é que eu posso habilitar essa dificuldade? Porque eu sou humano, eu tenho que viver como homem. Então, eu tenho a minha vida de relação. Nós vivemos e precisamos uns dos outros. Só que estamos hoje vivenciando uma oportunidade de aprendizado, uma reencarnação. Processo dificílimo de se encontrar uma oportunidade. Por quê? São milhões, milhões de milhões de espíritos que aguardam a oportunidade do reencarne. E nós somos agraciados. Recebemos essa matéria maravilhosa. Muitos de nós não entendemos. Um simples fechar de mão. Simples isso, não é? Agora, bata a mão, machuque, e a hora que você tenta e não consegue. E você precisa pegar um garfo para comer e não consegue. Olha só. Aí a gente começa a dar valor. Então, eu quero agora aqui chamar a atenção a vocês exatamente o seguinte. Nós temos, num processo reencarnatório, num planejamento reencarnatório, nós temos um caminho livre de dores, de sofrimentos. Porque qual é o planejamento reencarnatório? É sair daqui e chegar naquela parede. reta, linha reta, simples, você vai fazer isso. Ok. Eu saio aqui, né? Aí o amigo aqui levanta, aí a outra levanta. Pô, eu não posso ir reta. Aí eu dou uma volta. Pronto, eu já mudei o processo. Então, em analogia, é isso que acontece. Eu não tenho marcado sofrimento no meu planejamento reencarnatório, mas as minhas alterações, porque não se esqueçam que somos livres, o livre-arbítrio nos traz isso. Eu posso mudar e assumo as consequências. Muito bom. Tudo isso gera o quê? Tudo isso gera uma situação e é jogado no caldeirão. Qual é o caldeirão? O meu lar. Por quê? Porque o lar, ele reúne espíritos que precisam se harmonizar. Então, num passado não muito distante, nós escolhemos exatamente isso no nosso planejamento reencarnatório, porque como nós fomos desenvolvendo o amor, como nós fomos desenvolvendo isso, nós fomos criando o quê? A nossa família espiritual. E nós temos os ajustes. E esses ajustes vêm exatamente no planejamento reencarnatório, porque eu preciso me ajustar com aqueles que eu ainda não me afino. Então, é um pai lá atrás que teve comigo um problema, é um irmão, sou eu que fui mãe de alguém e deixei a desejar no meu processo. Então, nós nos utilizamos da reencarnação para nos acertarmos. Aí vem aquela moral estranha de Cristo que diz o seguinte, eu quero o pai brigando com o filho, a sogra brigando com o genro ou com a nora, ou a mãe brigando com a filha, aquela coisa. Mas o que é, na verdade, esse ensinamento? É que se nós não nos dermos a oportunidade da aproximação, nós não teremos tido as lições necessárias para o nosso aprendizado. Gente, eu poderia ficar falando aqui de motivos e razões a noite toda que justificariam a nossa preocupação em nos protegermos, em nos alimentarmos espiritualmente através do Evangelho no Lar. E olha só, é uma ferramenta tão simples, tão simples, mas, ao mesmo tempo, ela exige muito amor. Não adianta você reunir a família em volta de uma mesa e ali, naquele instante, você começa uma discussão, começa uma briga sem necessidades. Não. O momento do Evangelho no Lar é um momento sagrado. Normalmente, como é que você faz o Evangelho no Lar? Uma coisa muito tranquila. Você tem um livro com uma leitura normalmente evangélica, certo? Você pode ter um texto qualquer evangélico, não tem problema. Ah, mas a minha religião é essa. Qual o problema? Você abre a Bíblia, tem aquelas revistinhas. Você viu que é uma mensagem evangélica? Ok. Então, normalmente, você faz uma prece de abertura no horário que você definiu. Então, é necessário que você tenha disciplina. Por quê? Na hora que você define o horário, uma equipe espiritual está comprometida contigo e você está comprometido com aquela equipe espiritual que vai te assistir naquele trabalho. Então, olha só que coisa interessante que a equipe espiritual disponibiliza para você. Ela disponibiliza recursos energéticos. Então, quando você, naquele horário marcado, normalmente, tem gente que faz o seguinte, estende até uma toalhinha, coloca um copo d'água ou uma garrafa com água e vários copinhos, porque vamos supor que sejamos seis. Na minha casa, a minha mãe sempre exigia, na hora do evangelho, somos seis irmãos. E a gente, depois, normalmente, podia distribuir aquela aguinha, aquele negócio todo. Mas isso é cada um. Você pode ter a água ou não ter a água. Porque qual é o importante desse trabalho? O importante desse trabalho é a sua motivação, é você se ligar àquela equipe e ter a certeza que você está sendo assistido naquele momento por uma equipe que vai utilizar-se da lição e das energias. E, muitas vezes, essa equipe trará espíritos que necessitam ouvir a lição da noite. E aqueles espíritos que você arrastou para a sua casa devido ao ambiente que você esteve, que o seu irmão, que a sua tia, que vocês convergiram para o seu lar, Ah, eu vou passar aí e vou tomar um cafezinho. Como é que você chama? Marcos, passar aí e vou tomar um cafezinho, tá bom? Saio do bar. Acabei de sair do bar. Não, mas vou passar lá. Estou com saudade do Marcos. E vem, certo? E vem mais três comigo. É assim que funciona o processo. Então, o Evangelho no Lar, essa equipe, ela vai, através das orações que você faz a precezinha de abertura, aí você abre na página e leia em voz alta. Ah, eu vou fazer o Evangelho sozinha, porque eu moro sozinha, não tem ninguém. Ok. É o processo, é o mesmo. Você vai ler em voz alta. Por quê? Na sua casa, aqueles espíritos que ali estão, ou trazidos, ou porque, pela afinidade com seus pensamentos, que eu só penso em doença. Ah, eu só penso em doença, só penso em doença. O que acontece? De repente, minha casa está cheia de espíritos que se comprasem nessa energia. Ah, eu só penso em sexo, só sexo. Minha casa está cheia de espíritos que se comprasem nessa energia. Então, o Evangelho lá faz uma limpeza. Essa equipe faz uma limpeza. Então, ela reúne aqueles espíritos que ali estão, eles têm uma energia superior à deles e eles são encaminhados. Eles ouvem a lição, recebem o tratamento, que a gente chama de choque, por essa equipe especializada, e eles são encaminhados, são socorridos, são orientados. E aí, a sua casa fala, nossa, depois do Evangelho, eu consegui dormir, que foi uma maravilha. Ok, mas é exatamente isso. Aí você terminou a prece. Aí você faz... Esse momento, a gente é egoísta. A gente vai ser egoísta, porque eu vou vibrar para mim, vou vibrar para a minha casa. Eu não tenho que pensar em outras... em outras situações. Então, eu peço àquela equipe que possa fazer a limpeza do meu lar, retirando dali toda e qualquer energia negativa que porventura esteja, todo e qualquer irmão menos esclarecido, que ele possa ser socorrido, amparado e encaminhado, nos deixando aqui a paz e a harmonia. Permita-nos a nossa saúde. A partir daí, você fez o pedido, ok, vamos para a prece de encerramento. Fazemos a prece de encerramento, agradecendo a equipe espiritual, rogando que eles possam deixar naquela água que está ali, os fluidos necessários à nossa saúde. Certo? E aí, encerramos com o Pai Nosso, com a Ave Maria, com a prece de Cáritas, não tem problema. Ou então, simplesmente agradecendo pela oportunidade e fechando o trabalho. Agora, como é que esse trabalho funciona, gente? Para que ele funcione e funcione bem. Precisamos ter... uma frequência. Há que se ter uma frequência. Há que se ter essa ligação. Ah, então, no dia que eu faço o Evangelho, o ideal seria que eu pudesse ficar um pouco mais tranquilo. Veja, no começo é difícil. É desafiador. eu nem uso essa palavra difícil mais porque é desafiador. Porque só o fato de saber que hoje vamos fazer o Evangelho, cara, meu irmão chega nervoso, a minha mãe já começa a dar bronca logo cedo, está certo? Eu vou lá, ligo o rádio um pouquinho mais alto, eu já tomo uma... né? Já tomo uma chamada. Aí você começa a perceber, espera aí, tem alguma coisa errada. Ah, hoje tem Evangelho. Então, essa desarmonia, ela é orquestrada e nós não percebemos. Tá? Olha só, normalmente, quando a gente fala em Evangelho no lar é uma obrigação de todos nós educarmos os nossos filhos, né? Dentro do Evangelho. Porque o Evangelho é igual ao ensinamento de Jesus. Então, ah, eu sou cristão, ah, eu sou evangélico. É como se isso fosse um divisor de águas. Não. nós temos várias religiões, todos nós nos dizemos cristãos. Então, se todos nós somos cristãos, o ensinamento é um só, o Evangelho é um só, né? Então, cultivar em nós o amar ao próximo como a si mesmo, Fazer ao próximo, fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que vos fosse feito. Vocês já imaginaram que maravilha? Você sai de manhã, a janela está aberta, a porta está aberta, você vai, tranquilo, porque você sabe quando você voltar, está tudo lá do mesmo jeito, né? É uma coisa, assim, impressionante. Há uns 20 dias atrás, eu estive na Alemanha e aí numa estação de trem, aí eu percebi o seguinte, o cara ia no banheiro, mas não dava para entrar com as malas. Então, o cara vem aqui, põe a mala, põe o celular aqui em cima, põe os pertences dele, vai ao banheiro, sossegado. E eu ali, desesperado, olhando aquele negócio. Aí eu passei eu a tomar conta das coisas do cara, bom. Põe, porra, não é possível. Cara, eu fiquei observando aquele negócio. Que coisa impressionante. É uma questão de cultura, é uma questão de evolução, não é certo? Mas, um dia perguntaram para o cara, mas vem cá, se você deixa o celular aí, o cara não leva, ninguém leva. Aí o cara respondeu, mas por que levaria? Não é dele? Olha o nível. Então, é exatamente isso, amai-vos uns aos outros, fazia ao próximo, né, aquilo que gostaria que você fosse feito. E o maior deles, que é, ama a Deus acima de tudo. Nós, começamos nesse processo, e normalmente no espiritismo, a gente tem a mania de colocar as nossas crianças na escolinha de evangelização, né? É uma coisa maravilhosa. Quando o seu filho chega em casa e fala, pai, mamãe, hoje eu aprendi o valor dos pequenos serviços. Hum, tá gastando, hein? Valor dos pequenos serviços? Então, me explica, o que é pequeno serviço? Ah, quando você precisar, eu vou levar o lixo e jogar o lixo na lixeira, né? Ah, eu vou, posso varrer o quintal, é interessante esse processo, mas vocês podem ter certeza absoluta e isso fica, porque o espírito, ele vai completar o seu processo reencarnatório aos sete anos de idade. Então, essa idade é de cinco aos sete, normalmente, que ele está fechando isso, é um momento maravilhoso de você concluir, né, com essa orientação. Porque nós somos meio, assim, eu dizia assim, meio exibidos, né? Porque a gente acha que a gente sabe mais do que eles que estão chegando, ou seja, eles receberam uma carga nova, modernizada, né? E está chegando, e cabe a nós só dizer o seguinte, esse é o caminho. agora, o que você vai fazer aí, tá? Você tem que seguir essa regra, mas daqui pra frente é contigo. E a gente acha que tem que pegar na mão e levar, né, Marcão? Imagina a sua mãe pegando a sua... Não, vai por aí não, vai por aqui. Mãe, mas peraí. Não, eu sou aqui a que sabe. O que acontece nessa relação, gente? É necessário que tenhamos esse conhecimento de quem somos, por que estamos aqui, né? Ah, e o que vai ocorrer depois? Uma coisa eu te digo, a lei do esquecimento, quando você está pra reencarnar, eu nunca vi uma lei tão tão justa como essa. Então, quando há a união dos gametas lá, o casal se ama, aí tem a concepção, e aí o espírito recebe a oportunidade do reencarne, ele vem e acopla em cima, né, já do óvulo fecundado, e ali ele começa, o processo começa tudo aí nessa interação, e ele vai cuidar daquilo. então o processo de esquecimento ocorre. E aí, olha que coisa fantástica. Por quê? Imagina você chegando no berço pra pegar seu filho e ali chega, tem um cara que você conheceu, Marcos, e que exterminou com a sua família no passado. como seria isso? E você precisa se ajustar com ele. Então ele vem como seu filho. Então o importante é que nós tenhamos a preocupação de nos autoconhecermos. Nós temos que nos conhecer. Por quê? que quando eu me conheço, eu dou a outra a oportunidade. Ah, mas por que que eu dou a oportunidade? Porque é o seguinte, cara, eu já fui assim. Ele está agindo dessa forma, né, porque provavelmente está passando por um problema A, B, C, D, tá certo? Ok, mas eu dou a ele a oportunidade de errar porque eu já fui assim. Então, o que acontece eu estou colaborando para a melhora do mundo? Sim ou não? Não é verdade? Bom, então vamos lá. Quem tem dúvidas de como fazer um evangelho no lar ainda depois do nosso bate-papo e quer que eu repita o processo? Vamos lá. Quem tem dúvidas? Ninguém tem dúvida? Ah, legal. eu não fiz a observação do tempo. É o seguinte, pessoal, uma coisa muito séria isso, que tem pessoas que a partir do momento que reúnem em torno de uma mesa, né, e aí quer brincar com esse processo. Tem gente que faz a brincadeira do copo, pelo amor de Deus, gente. Né, é tão antigo e a pessoa ainda quer fazer isso. Não sabe que ao fazer um processo desse, quem não sabe o que é a brincadeira do copo, eu vou falar. Então, o cara vai assim, ah, vamos perguntar para o copo, eu vou arrumar namorado? Sim ou não? Se for sim, gire à direita. Se for não, à esquerda. Aí o copo gira. Não faça isso, hein? Não faça isso, hein? Por favor. Por quê? Quem é que está comandando aquele processo? Espíritos zombeteiros e vão tornar sua casa um inferno. Então, por favor. Então, com relação ao prazo, ao tempo, normalmente, na minha casa, eu faço o evangelho, eu escolho um horário que estejamos todos. Aí pesquisei, pesquisei, olha só, um horário esdrúxulo, domingo, às 22 horas. Por quê? Ah, pai, tem isso, tem aquilo, amanhã tem que levantar cedo. Ah, tá bom. Então, domingo, 22 horas e nunca mais larguei. Então, hoje fazemos eu e minha mulher, domingo, 22 horas. E a gente procura fazer em 15 minutos. A gente pode estender um pouquinho, 20 minutos? Beleza. Mas procure fazer um tempo, não precisa. E outra coisa, ah, meu amigo recebe lá uma entidade na hora que faz... Gente, não é para isso. Entidade a gente recebe aqui, onde tem toda uma estrutura preparada. Tá? Então, é necessário que cuidemos desses detalhes. Então, o Evangelho no Lar é uma página evangélica, tá certo? Eu digo uma página, é uma lição evangélica. A gente tem Jesus no Lar, psicografado pelo Chico, maravilhoso, né? A gente tem... como é que chama lá? Tem vários de Emmanuel, né? São gotas ali que você abre. Ontem, domingo, eu fiz o Evangelho em casa. E a minha esposa estava meio chateada com a mãe, porque a mãe é isso, mãe é aquilo, beleza. E eu, como gerro, fico ali, né? Tá certo? Pois é, né? Ah, tal. Aqui que eu abri, parênteses. Olha. Abri a lição do Evangelho, parênteses. Aí veio lá. blá, 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 blá. Então, tem isso, viu, gente? Às vezes, você está passando por um problema e a lição que você abre, pá, é exatamente referente ao problema. E muitas vezes, te traz a solução. Então, quem não faz o Evangelho, né? Procure começar. Vocês vão ver o seguinte, nossa, ontem eu devia ter feito o Evangelho e não fiz. No começo, faz isso, gente. Então, mas, você insista, tá? Faz, insista, faltou no tudo bem e procure tornar isso um hábito. E você vai perceber que o seu lar vai passar por uma melhora fantástica. Aquele emprego que você sonha, que nunca sai, de repente, passa, as oportunidades passam a acontecer. Por quê? Porque aquele irmãozinho que tem uma rixa contigo e estava lá, acabou de ser conduzido por essa equipe, né? E, finalmente, ele entendeu que você está buscando, né? Trabalhar as suas deficiências e que ele precisa seguir o caminho dele. Então, o evangelho no lar permite, nos permite progressos maravilhosos como esse, tá? Então, 15 minutos, 20 minutos, prece de abertura, leitura em voz alta, vibrações para a casa, para a própria, para a sua casa, né? Pedidos de melhora de saúde para você da casa, prece de encerramento. pois água, ao final, cada um bebe a sua aguinha, ok? Mais perguntas? Vamos lá. E aí? Isso aí? O que mais? O que mais? Olha, que legal essa colaboração. é que eu estou tão habituado a falar, porque você vê, que coisa interessante, como a gente atrai. Na verdade, é uma vez por semana que a gente faz. Toda semana, né? Ah, mas eu queria fazer todo dia. Pode fazer, não tem problema. Por que que é espaçado? Porque as pessoas não têm paciência. Essa que é a verdade. Mas, cara, se você levanta pela manhã, antes de qualquer coisa, senta, abre uma página do evangelho ali, uma lição evangélica, lê e leia em voz alta. Terminou? Você fechou? Olha que interessante. Você se abastece de energia para aquele dia. Então, uma vez por semana, data definida, data e hora, dia e hora definido, quarta-feira, ok, que horas? Seis da tarde? Perfeito. A partir dali, você assumiu com o plano espiritual esse compromisso. E aí, a equipe começa a usar, porque toda casa que faz o evangelho acende uma luz. Então, imagina o seguinte, nós estamos num quarteirão. Esse quarteirão acontece coisas, atrocidades. Então, você começa o evangelho ali na sua casa. O vizinho viu, acende outra luz. Então, o quarteirão, dentro de um tempo, que era só escuridão, ele está iluminado espiritualmente, porque você tem todo esse trabalho. Então, esse quarteirão iluminado, na vila, ele vira um destaque. Aí, o quarteirão dois segue o mesmo. Daí, há pouco, a vila está iluminada. o quarteirão do quarteirão vai ter um assistente e o tema que tem, é um assistente que tem. Tem uma instituição do águia, procurando também que o juliano dá inútil, mas naquela casa que virou, naquela casa que você vai ter no lugar, lá quando a energia desse preciso. Então, naquela casa da vila do Evangelho, quando já vai dar mil processos daqueles Então, vocês viram a importabilidade, como é legal? Ora, gente, por isso que eu fiz questão de vir falar com vocês sobre o Evangelho no Lar. Então, eu estava lá no meu centro, onde eu sou trabalhador, e aí o mentor pediu para que nós falássemos do Evangelho no Lar. E aí ele disse, é um tema muito importante, porque ele passou para nós a necessidade de pontos de abastecimento e que auxiliam as equipes espirituais. E a gente nem faz ideia do que está rolando. Mas quando a gente é socorrido, quando a gente é agraciado com um socorro desse, a gente fica muito feliz. Sim. 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 Oh, que ótima colocação. Como você chama? O Jaime, perfeito. Se você chamou um, chamou outro e tal, vai causar encrenca se você forçar. Não, porque você é mal educado, porque você não me respeita e tal. Cara, não é isso. Vamos fazer o Evangelho? Não, não, pai. Vamos fazer o Evangelho? Não, não, pai. Porque sozinho você, a equipe está ali. A equipe está ali, está te amparando, né? E vai usar essa energia e vai trabalhar os seus filhos que estão rebeldes. A esposa que está rebelde, a sogra, sabe como é que é? Não, é verdade. Então, a partir daí, você assumiu o compromisso? Perfeito. Está sozinho? Faz. Viu? Faz. Ah, eu não vou fazer porque ninguém quer fazer. Cara, a vaca vai para o breve. Não pode deixar. Tá bom? Bom, nós estamos já em cima do horário. Tem mais alguma pergunta? Por favor. Por favor. Por favor. Olha só, pessoal, esse processo, ele é importantíssimo. Por quê? Você assume um compromisso e o dia que você não faz, você fala, puxa vida, hoje eu não estou fazendo. Quando você se ligou à equipe, você já está fazendo. Porque quando você faz essa prece, a equipe passou no seu lar, fez a limpeza, tá? E só que aqueles irmãos que a equipe levaria para ouvir a lição, tá? Hoje não teria. Mas tudo é combinado antes. Porque quando você fala, eu vou viajar, mas vai ter o evangelho, bom, nós não vamos fazer. Você já está dando o recado à equipe que você não estará. Então, é importante que a gente saiba que nós estamos em contato com os nossos amigos espirituais sempre. Porque todo dia, na hora de deitar, você faz a sua prece. Ou na hora que você levanta. Então, a gente está sempre ligado. E isso é reforçado com o evangelho no lar. Então, isso que você falou é mais pura verdade. Você não pode fazer. Onde você estiver, você faz uma mentalização, ok. Aí, mostra o compromisso com a equipe. Quem mais? Mais ninguém? Então, vou passar a palavra aí, Dadá, para você. Obrigado. Obrigada. Bom, gente, é muito legal o evangelho no lar, né? Esse livro que ele mostrou aqui, Missionários da Luz, do André Luiz, a gente tem toda a coleção na nossa biblioteca. Quem quiser, não precisa pagar. É só ficar sócio e vai lendo. São 13 livros. Eu vou entrar no terceiro agora. E queria pedir para vocês quem pudessem ajudar com roupas de frio para o bazar. O bazar, ele ajuda muito a casa, né? Porque a gente vem aqui, a gente tem o salão limpinho, a gente tem os copos para pôr as águas e tudo. Então, o bazar, ele ajuda muito a gente nesse sentido. A gente tem uma faxineira que vem toda segunda-feira. Então, a gente precisa pagar essa faxineira. Porque é legal a gente chegar em uma casa e estar limpinha, né? Que a gente vem aqui. Então, a menina do bazar, ela pediu, quem tiver roupa usada de frio, a gente está precisando. Porque vendeu tudo. Hoje, vendeu o resto que tinha. E agora só tem de calor. Então, quem puder e puder colaborar. E agora a gente vai, depois da prece final, nós vamos para os passes. Permaneça em seus lugares, que a gente vai chamando. A gente vai chamar primeiro, assim, quem está com criança. Eu não sei se hoje tem. Então, quem tiver as crianças, a gente vai mandar primeiro. Vocês têm um pouquinho de paciência. E depois a fluidoterapia. Tá bom? Você faz a prece para nós, final? O Henrique vai fazer a prece para nós. Tá bom? Então, vamos nos colocando confortavelmente em nossas cadeiras. Elevando os nossos pensamentos. Buscando a figura de Jesus. E nos ligando a esses amigos abenegados. Que aqui se encontram desde as primeiras horas do dia. Preparando esse ambiente para nos receber. E agradecermos. Agradecermos ao Pai pela oportunidade maravilhosa. De dedicarmos alguns instantes da nossa vida atribulada. Às coisas do Espírito. Aliás, a única riqueza que levamos. Quando deixamos o nosso corpo físico. É esse conhecimento que usaremos. E hoje, Deus nos concedeu a oportunidade. De angariarmos mais um pouquinho. E eu tenho a certeza absoluta. De que todos vocês. Saem daqui hoje. Melhores do que quando chegaram. Primeiro, pelo banho de fluidos. Dado por esses amigos maravilhosos. Segundo, pelas reflexões em torno do bate-papo. E terceiro, pela gratidão demonstrada a esses amigos pela oportunidade. Senhor, que essas energias maravilhosas possam se somar às nossas, nessas vibrações de amor. Em prol de todos aqueles nossos irmãos que aqui não puderam comparecer nessa noite. Cujos nomes se encontram normalmente na caixinha de vibrações. Aqueles nossos irmãos necessitados, nos hospitais, asilos, creches. Os nossos irmãos que buscam a oportunidade do conhecimento do evangelho. Que todos, todos possam receber essa fortificação. Nós agradecemos ao Pai, por tudo isso. E pedimos que nos faça dignos de sempre merecer essa oportunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair sob as más influências, livrando-nos de todas as perturbações. Porque vossa é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Em nome de Deus, nosso Pai Maior. Em nome de Jesus, nosso irmão. Em nome desses amigos abnegados, responsáveis por esse trabalho, pedimos licença, então, para encerrarmos com a participação, com a nossa participação no trabalho da noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. 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 Obrigado.